Ó meu Deus, te peço, dá-me mais amor, pois na tua seara quero teu fervor. Creio nas promessas, não me deixarás, nos labores da vida, forças me darás. Cantarei a Jesus Cristo que por mim morreu na cruz. Seguirei homens submissos. Ele é o céu, pois me conduz. Em Jesus confio, ele me salvou. Derramando seu sangue, seu amor mostrou. Pois das densas trevas, ele me conduz. Com amor e paciência para a nova luz. Cantarei a Jesus Cristo que por mim morreu na cruz. Seguirei homens submissos. Ele é o céu, pois me conduz.